Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China, Xi Jinping, participam do encerramento do Conselho Empresarial Brasil-China. É o encontro que reúne empresários dos dois países. Acompanhe. Ouviremos de início as palavras do presidente da Sessão Brasileira do Conselho Empresarial Brasil-China, embaixador Sérgio Amaral. Também acho muito estranho. A senhora, a presidenta Dilma Rousseff, a senhora, a presidenta Dilma Rousseff, a senhora, a presidente ministra, membros da mesa, nos dois ministros, ministros de ambas as delegações, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a deferência que os dois presidentes fazem em relação ao Conselho Empresarial Brasil-China nas suas duas sessões e também a oportunidade que nos dão para apresentar um breve resumo e uma mensagem dos empresários brasileiros e chineses que estiveram reunidos esta manhã na sessão do Conselho Empresarial Brasil-China. Esta mensagem dos empresários, senhores presidentes, é uma mensagem de confiança. Confiança na relação Brasil-China pelo muito que ela já alcançou e também pelo enorme potencial que essas relações têm para o futuro. Em poucos anos, a China se tornou o principal primeiro mercado para os produtos brasileiros. E nesses poucos anos, o Brasil se tornou o quarto destino dos investimentos diretos chineses para o exterior no mundo. Primeiro destino se nós considerarmos apenas os países em desenvolvimento. Esta relação não só cresceu e se diversificou. Ela é sustentável porque, em primeiro lugar, as nossas economias são complementares. E eu vou dar apenas dois exemplos. O Brasil tem uma grande disponibilidade de recursos naturais. Tem uma grande disponibilidade de água e de terras aráveis, que fazem falta à China. E por isso o Brasil tem condições de oferecer à sociedade chinesa os produtos que ela necessita, sobretudo alimentos e minerais metálicos, que a China demanda hoje e demandará ainda por algum tempo. Um outro setor é certamente o da infraestrutura. A China realizou, nos últimos anos, um grande esforço para desenvolver uma tecnologia avançada na área da infraestrutura e dispõe de recursos para investir na infraestrutura brasileira de que nós necessitamos. O segundo ponto que explica essa importância no futuro também dessas relações é o apoio político que os dois governos dão a ela. A COSBAN, que é a Comissão de Alto Nível de Coordenação Brasil-China, tem se mostrado um instrumento capaz de antecipar dificuldades e encaminhar soluções. Sua visita, senhor presidente Xi Jinping, marca um momento novo e promissor das relações Brasil-China. O agronegócio e a infraestrutura formarão cada vez mais um eixo central do nosso intercâmbio econômico. E esses dois setores oferecem, ao mesmo tempo e naturalmente, oportunidades para a formação de parcerias entre empresas brasileiras e chinesas, assim como para maior agregação de valor, as exportações brasileiras para a China. Hoje, as empresas chinesas já fazem parte da fisionomia produtiva de nosso país. E assim como já fazem parte, há mais tempo, empresas de outros países que também investiram ao longo da história em nosso país. Mas o que é mais importante é que o Brasil dá a todas as empresas estrangeiras as mesmas condições que têm as empresas brasileiras. O Conselho Empresarial Brasil-China tem procurado dar a sua contribuição para esse intercâmbio, ao promover uma aproximação entre as comunidades empresariais brasileiras e chinesas. A partir de agora, ele vai ampliar mais as suas atribuições e vai procurar realizar um levantamento e uma avaliação semestral dos resultados alcançados pelas parcerias empresariais, de forma que essas parcerias prossigam de modo harmonioso, mutuamente proveitoso para as nossas sociedades. Muito obrigado. Nesse momento, o faraoso da palavra é o presidente da sessão chinesa do Conselho Empresarial Brasil-China, Liu Xinhong. MDF China S Stephanie Asserem Sra. Presidente Xi Jinping Asserem Sra. Presidente Dilma Rousseff Hoje, há uma extrema satisfação, faço uso de palavras, nessa reunião bilateral do Conselho Empresarial, em que se celebra os 10 anos do estabelecimento do nosso Conselho. Com a presença do presidente Dilma Rousseff e do presidente Xi Jinping, é destacada a importância atribuída ao nosso Conselho dos dois presidentes, além da vossa expectativa da cooperação empresarial entre os nossos dois países. Com o apoio e a orientação dos dois governos e o esforço dos empresariados das duas partes, no futuro, o nosso Conselho vai fazer os seguintes trabalhos. Primeiro, implementar os resultados das reuniões dos dois presidentes e promover um desenvolvimento contínuo da nossa cooperação. Segundo, intensificar a nossa cooperação nas áreas de transporte, logística, agricultura, energia, entre outras, para promover avanço em grandes projetos. Terceiro, reconcretar ainda mais o Conselho como uma plataforma para aprofundar a cooperação econômica comercial entre os nossos dois países, para fornecer mais serviços e trabalhos. Senhoras e senhores, amigos, nesse novo ponto de partida, temos a oportunidade de subir para um novo patamar. O nosso Conselho está disposto a trabalhar junto com os empresários das duas partes para promover as relações China-Brasil a alcançar maiores avanços nos próximos 40 anos. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da China, Xi Jinping, no encerramento do Conselho Empresarial Brasil-China. O encontro de empresários dos dois países foi realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.